Esse é bumbum. Também vou falar, disseram que você também é gostoso. Certa vez, uma saudade veio me apertar, pra saber, pensa e vê, vai querer, me guardar ou me esquecer. E me fez pensar que tudo que passou, passou, de uma vez, outra vez, nem pensar, só se for pra chorar. Então respondi, o amor é mesmo assim, saudade, pense bem, pense se já viu alguém que amou, não sofreu e não sentiu, saudade se disse que não mentiu. Amor de verdade bate, saudade, amor de verdade bate. Amor de verdade bate, saudade bate, amor de verdade bate. Amor de verdade bate. Amor de verdade bate, amor de verdade bate. Certa vez, uma saudade vem me apertar, pra saber, masa e cálculo cai. Obrigado.